Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais uma novidade aqui para o canal Espaço Pesca para a loja Espaço Pesca feita de pescador para pescador Popper Popó, pessoal, adorou, tamanho 5,5, agora ela um pouquinho maior para você fazer as suas pescarias aí de roubá-los no verão, roubá-los fresh e principalmente Tucunaré, azul e amarelo, principalmente o azul aí por exemplo, Três Marias, Serra da Meia, Tucunaréas maiores, dá uma olhada na bancada trouxe algumas cores como exemplo para você, olha como ficou top essa isca olha só, olha que corzinha, vou até tirar da embalagem para você ver com mais detalhe porque eu simplesmente achei sensacional, olha só que cor olha a cor, que top, a bocarra rosa, ela toda amarelo florescente, limão florescente com esse detalhe rajado aqui no meio, de azul, olha que isca gente, olha que isca bom, deixa eu mostrar para vocês essas cores, tem várias cores, tem muito mais cores que isso olha só, branco osso com detalhe rosa pink, essa tradicional que todo mundo gostou demais, cabeça rosa com verde limão a listrada branco com limão, a toda branca osso também ficou muitíssimo bacana, deixa eu ver se ela vira aqui é tradicional tá, e essa aqui que eu gostei demais da conta limão com a boca rosa, ficou muito top olha, as características dessa isca, vou mostrar aqui para vocês dá para ver aí direitinho, coloca aqui assim para ficar mais fácil para vocês verem olha, essas são as características da isca, tá, pó per popó tem 8,5 cm e pesa aproximadamente 22 gramas, peso maravilhoso para arremessar uma isca que eu já mandei para o pessoal lá em Serra da Mesa, mandei principalmente também para o pessoal em Três Marias e arrebentou, arrebentou de pegar como vocês sabem, a pó per popó é uma isca de pop, né, mas que dá para você também zarar e esticar, eu tenho mostrado aí, a 5,5 cm faz isso e essa aqui eu vou trazer o vídeo mostrando os detalhes do trabalho dela para vocês, dá para fazer também vocês vão gostar demais, é uma isca bem funcional e agora você viu, ficou bonita pra dedo o link dessa isca, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder clicar aí direto lá para olhar as cores, olhar valores, vocês vão gostar demais, demais, demais da conta ó, pó per popó, olha que cor, ficou simplesmente sensacional, pó per popó da Dojo pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, novidade, o pessoal pediu demais eu quero pó per popó, mas eu quero um pouquinho maior, chegou pessoal, está aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de dar aquele like para a gente que é importantíssimo e se você não é inscrito no canal, se inscreva, até o próximo vídeo pessoal, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí